Fiz uma ligação ali antes de pegar o pratão de comida, deu bom, hein? Ah, rapaz, a gente já sabe, família, a galera que torce pra PEN já tá acostumada. Se começar o jogo e tiver pause, já pode botar um lá no placar pra PEN. Não tem ninguém, a não ser que seja... A gente achava que se fosse PEN e Laude, talvez dava uma pegada, mas ontem a gente viu que não dá. Nem o PlayHard aguenta o Pix do Pada. O Pada levou o melhor jogador do PlayHard aí de FreeFace pra PEN. Não dá pra aguentar o Pix GIF, rapaz. O Pix GIF do Pada é imoral, ninguém segura. Ó, MVP desse jogo aí na visão de vocês. Quem será MVP? MVP? O Robs. O Robs. O Robs. O Tim também, ele jogou muito, hein, velho? É que ele não foi impactante no começo igual o robô foi. A putaria tava toda no top. Eu diria top GIF esse jogo. Uh! Ih, já vai lançar MVP Inverse então pro... É, top GIF. Eu diria top GIF. Tão pedindo MVP pro Pada no chat, aí vai ficar a discussão aí. MVP geral vai ter que ser o Pada, rapaz, que efetivou o Pix. Agora o MVP dentro do jogo, eu acho que o Robs foi mais impactante também. Óbvio, o Tim também jogou muito bem na Team Fight, Sapês. O TT também, só que... Eles foram só indo no flow, né? Quem construiu as vantagens, eu acho que foi mais do mundo pelo top ali no Robs mesmo. É, eu ainda acho que é o Robs. E aí, mano, menção honrosa carioca. Pode ser duas menção honrosa, brother? Pode, duas menção honrosa, manda. O Lúcio morreu menos de cinco vezes nessa porra. Foi embora, mano. E MVP inverso vai ficar no FNB também? Rapaziada, eu vi muita gente... Mas esse vôlei aí, não sei não, hein, velho. Cara, eu vou no YAMP. O vôlei foi esquisito, né, mano? Ele ficou quanto no jogo? 0-1-0? 0-2-0? 0-3-0. Mano, posso mudar essa palavra? Muito com medo, com medo. Não tinha muita noção ali, tá ligado? Do dano que tomava, se podia entrar, se não podia, do dano que dava. Inseguro, inseguro. É, inseguro no game. Eu vi, rapaziada, quando eu falei, quando eu critiquei aqui o Jace do FNB e o Jace brasileiro, eu vi a galera no chat. Ah, mas o mundo todo tá pegando o Jace. Na China os caras pegam a Jace, rapaziada. Na China é outra coisa, porra. O Jace lá, os caras, level 1, já tá com duas kills. Ninguém sabe como. O bagulho tá... Lá, lá, os caras sabem o que tá fazendo. Lá o cara pega Jace, ele sabe o in-game, o mid-game, o late-game, o que ele e o time dele vai fazer com o Jace. Aqui no Brasil, não. Pegou NAR. Jace é bom contra NAR. Bal, Instalock. Tá ligado? A gente no Brasil usa Jace só pra lane phase, mano. Ninguém no Brasil pega Jace imaginando como vai ser o mid-game e o late-game dele. É só lane phase. Eu quero ganhar o top. Pega Jace. É isso. O famoso Jace brasileiro, né? A... É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.